Rapaziada, chegou literalmente o melhor código do Project Slurs. Ele vai tá dando 70 spin pra vocês, pra tá girando aí o seu clã, rapaziada. É bem simples o código, é só você vir aqui rapidão no seu menu dentro do jogo e tá clicando nesse livrinho. Você tá literalmente digitando aqui, rapaziada. 100 K likes, ligou, é glow, mano. Tem um L aqui no final, glow. Bem assim, rapaziada. Vou tá dando zoom pra vocês chegarem um pouco melhor, até conseguindo utilizar o código aí, tá ligado? Mas se eu colocar aí bonitinho, mano, que você vai ter conseguindo usar e vai tá ganhando já o seu 70 spin. Eu já coloquei ele aqui, ó. Pode ver que eu já usei ele, tá ligado? Eu já tô com cento e poucos spin na minha conta. E, mano, vou ter pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês tenham gostado. Aí o vídeo já é sem enrolação mesmo, não vou enrolar aqui, rapaziada. É só pra mostrar pra vocês o código, eu espero que vocês tenham curtido, tá ligado? Deixa o likezão pra confirmar aí, mano, pra tá fortalecendo. E fui!